O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados alarmantes sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal. A Amazônia teve o segundo pior setembro de queimadas dos últimos 10 anos. Foram registrados 32.017 focos, um aumento de 60% em relação ao mesmo mês de 2019. Já o Pantanal teve o pior mês da sua história, 8.106 focos. Queimadas cresceram 180% com relação a setembro do ano passado. Se comparado ao recorde anterior de 2007, o número saltou 47%. E além de toda a perda de biodiversidade que a gente tem ali no local que ocorrem essas queimadas, a gente tem a emissão de milhares de toneladas ou milhões de toneladas de gases de efeito estufa, que agravam ainda mais a crise climática que a gente vive. O calorão que vem atingindo o país é uma das causas das queimadas. O volume de chuva está 40% menor do que em 2019. Mas grande parte dos incêndios é provocada pelo homem. As operações Mata-A da Polícia Federal e focos da Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso do Sul identificaram essa semana que 8 mil hectares foram queimados de forma criminosa. Três pessoas foram presas em flagrante. A multa aos responsáveis já chega a 8 milhões de reais. Infelizmente, a fiscalização está muito aquém do que deveria ser. Esse governo aparentemente não está disposto a combater os delitos ambientais, mas sim andar de mão dada com aqueles que estão lucrando com a destruição do nosso meio ambiente. trói. 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 Ministro. Obrigada.